E é isso aí galera, no vlog de hoje a gente está aqui acompanhando essa manhãzinha aqui de domingo ao dia 15 de agosto aqui na rua de Santa Bárbara, aqui na minha cidade Bora lá né, acompanha comigo aí para ver um pouco do dia a dia do cotidiano desse domingo dia 15 de agosto aqui em Santa Bárbara E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente está passando nesse momento aqui pela entrada da Comunidade do Bambu. Estamos aqui... Estou pedalando aqui nesse momento. As margens daqui do acostamento da rodovia Augusto-Merafilho, também conhecida como Transmosqueiro, que dá acesso de Belém para Mosqueiro. Vamos lá. 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 Vamos lá para casa, vou tomar aquele café da manhã desse domingo, dia 15 de agosto. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Municipal Bora lá, me acompanha, me segue aí Música 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 Essa aqui é a entrada de outra comunidade aqui de Santa Bárbara, muito conhecida Genipaú Música 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 Se inscreva no canal. Aí, essa aqui é a delegacia regional, que abrange essa área aqui. Também pela entrada da comunidade da Coleipa, que é o finalzinho aqui do Pau d'Arc. E aí a gente prossegue por aqui as margens da rodovia Augusto Meira Filho. E logo mais ali adiante, a gente vai passar pela frente de um dos postos de gasolina que tem aqui em todo esse trecho. São três ao todo, né? O primeiro fica bem distante, que é conhecido como o posto de gasolina lá do japonês, fica ainda em Benevides. O segundo é esse aqui, que é um ponto de apoio, enfim, que vem a calhar muito, bem importante para quem trafega pela rodovia. E tem o outro, de uma outra empresa lá mais adiante. Enfim, a gente vai curtindo aqui esse pequeno passeio matinal aqui em Santa Bárbara. Aqui as margens da rodovia Augusto Meira Filho. Então a gente já passou por várias comunidades. Então assim, a gente passou pela comunidade do Livramento, a gente passou pela entrada da comunidade do Bambu. A gente passou pelo bairro do Pau d'Arc, Coleipa. Agora a gente se aproxima aqui de um conjunto que é relativamente novo aqui, o Chaparral. Tchau! 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 Tchau!